Estou aqui com o vereador Renato Moura. Vereador, quais são as suas expectativas para 2017? A expectativa é de muita luta. Quem chegou aqui hoje e tomou posse sabe a dificuldade que nós enfrentamos nesse pleito que se passou agora, que foi muito difícil. E quem está aqui hoje tomando posse tem que ter muita disposição, vontade de trabalhar, apresentar projeto, fiscalizar o executivo e esperar que a Câmara dê tudo o que o povo espera dela. É isso que eu desejo nesse 2017. Obrigado.